E é isso aí gente, Zé Cabaré ao vivo, aqui no Bar do Picado, fazendo esse show lindo aqui hoje hein Daqui a pouco bingo de uma grade de cerveja hein, vamos iniciar esse show lindo Tchá, tchá, aqui ao vivo vai né, nem break não hein, Zé Cabaré bota bem dentro do seu radinho viu Tchá, tchá vem comigo assim ó Vai novinha se prepara, jogando a raba, vai novinha se prepara, jogando a raba Que o Zé Cabaré, vai te ensinar o Tchá, que o Zé Cabaré, vai te ensinar o Tchá Tchá, tchá, aí seu bumbum na vara, Tchá, tchá, seu bumbum na vara, Tchá, tchá, o seu bumbum na vara Tchá, tchá, o seu bumbum na vara, Tchá, tchá, o seu bumbum na vara, Tchá, tchá, o seu bumbum na vara Tchá, tchá, o seu bumbum na vara, que o Zé Cabaré, vai te ensinar o Tchá Vai novinha, se prepara, jogando a rapa Vai novinha, se prepara, jogando a rapa Kikus é cabaré, vai te ensinar o Taka Kikus é cabaré, vai te ensinar Taka, taka, seu bumbum na vara Taka, taka, seu bumbum na vara Taka, taka, na vara da seca não, meu patrão Assim ó, bate-se na boteca Taka, taka, seu bumbum na vara Taka, taka, seu bumbum na vara Kikus é cabaré, bate-se na boteca Falou, Taka, se agungado pela dose Daqui a pouco a gente toca essa, viu, meu patrão? Tô junto Obrigado Mais um sucesso aí, hein, gente? Repetório novo, Zé Cabaré Ao vivo aqui no Bar do Picado, hein, gente? Tchá, 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 tchá Brigados que ficaram com os outros Quando souber que era eu, tô embora, hein? Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda do brega, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso do rapão da ser gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso do rapão da ser gostosa Vou mandar ver nessas coroas da quebrada Vou mandar ver nessas coroas da quebrada Vai, vai ser socada com raiva botada 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 Vai voltando Vai ser socada com raiva botada Vai ser socada com raiva botada Vai ser socada com raiva botada Mas os meninos da quebrada andam muito violento Empinou a bunda do prega, não está batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso na rama dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso na rama dessa Ah, vou dar PT nessas coroas da quebra Vou mancar, calma, tia Da quebrada, vai ser socada com raiva botada 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 Vai voltando Vai ser socada com raiva botada 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 Botando aí dentro, viu? Daqui a pouco o bingo de uma... Lá que cê vê, viu? Uma tacala é cinco e duas com quinze, viu? Não pega essa promoção, viu? Mas o sucesso é gente, enfim Tchá, 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 tchá Mas isso é Zé Cabaré Que que eu vi poesia, vai ouvir? Vai ser assim, ó Aqui é assim, ó Tchá, tchá, tchá Se é Cabaré que tá tocando Ela fica molhadinha Cabaré que tá tocando E ela fica molhadinha Taca com muita força a xerequinha 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 Público recorde de cinquenta pessoas, hein gente? Chorou! Se é Cabaré que tá tocando Ela fica molhadinha Cabaré que tá tocando E ela fica molhadinha Taca com muita força a xerequinha 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 Atenção, segurança! Faz tanta mulher e solteira E os cabos cagarrando ali, ó Mais uma nossa! Zé Zé Cabaré ao vivo aqui no Vá do Picado, hein? Obrigado, meu patrão Acabei de tomar uma dose, meu irmão E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E lá no meu barraco, eu vou botar na checa dela E lá no meu barraco, eu vou botar assim, ó, vai Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar na checa dela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar bem dentro A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo ela pra casa A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo a ciumada Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar no Ticapé Cezé Cabarela faz ao vivo, que não tem breca Alô, Pugido Carvaco Baredão, Cláudio, Baredão, Sérgio Sérgio E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou o fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou o fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E lá no meu barraco, eu vou botar na Ticapé E lá no meu barraco, eu vou botar no Ticapé Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar na Ticapé Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar na Ticapé A amiga dela A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo ela pra casa A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou o fim de semana, eu vou botar na Ticapé Abre, abre, bota nela Valeu aí pelo picado, meu patrão Calma, galera, sem violência Faz mais de amor Mais um sucesso É Zé Cabaré, ao vivo aqui, hein Alô, Neji Aquele abraço Assim, o ponto, o ponto É na T19 É uma bebê Vê se pode Quer se envolver Eu observei No passado Eu taquei Um balde de água E preservei Preservei Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Toma tudo Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente, vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente, vem, vem, assim ó E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite, leite quente Toma banho de leite, leite de vara Toma tudo assim ó Ela tem dezenove, é uma bebê Vê se pode, quer se envolver, eu observei Ano passado eu taquei, um balde de água e preservei Preservei, eu preservei Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, toma tudo Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente, vem, vem, assim ó E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, vai tomando leite Toma, toma banho de leite Cabaré que tá tocando na quebrada Na pegada do brega Que a novinha se acaba Chegou Zé Cabaré que tá tocando Vai tremendo, vai novinha se eu Vem, vem, tchau, tchau E se me arrapa E se me arrapa E se me arrapa E se me arrapa Mais um sucesso aí, hein Esse meu pecador aqui A programação é melhor que o cara Pera, 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 pera E se me arrapa Na pegada do brega As meninas se acabam Chegou Zé Cabaré que tá tocando Nas quebradas Pegada do brega Que as meninas se acabam Chegou Zé Cabaré que tá tocando Assim, vai ó Que tem a raba E se me arrapa E se me arrapa Vai tremendo tudo Tremendo até o balcão do bar E se me arrapa E se me arrapa E se me arrapa É a pegada mais segura É do brega É Zé Cabaré Botando aí Do seu radinho, viu? Tchau, tchau Repertório novo Vem com Zé Cabaré Assim, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É a firma É bem bregão, hein E trouxe um bordo Pra nós dois fumar Eu com aquele litro na mão Avistei a vítima Que vou machucar Assim, ó Vai Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Lança Quem tá afim de transar Tchau Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança E quem tá afim de transar Tchau Reflexão É cabaré Tá pegada do brega É da um posto no balhão E trouxe um bordo Pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a coroa Que eu vou pegar Assim, ó Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transar Estourou agora, vai, vai Espirro, lança Lança Quem tá afim Espirro, lança E quem tá afim de transar Olha mais, é cabaré Vamos Amor, tem que ir pra porquê E quem tá afim de transar Gostar na carroça É ali no caminhão, hein Busca a tiga aí, ó A nossa versão ficou Pressão, hein, gente Zé cabaré Zé cabaré Bota no bem dentro O seu radinho assim, ó Vem com o Zé cabaré Vem, não vinha Há cinco minutos A cinco minutos A cinco minutos Bum, 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 bumerangue A sequência é repetida O movimento é become Bumerangue Bumerangue Mas hoje, ela tá demais E perdeu a cabeça, olha o que ela faz Com sua cabeça E joga ela pra cima, mas joga ela pra baixo E joga ela pra cima, vai jogando assim, ó Eu nunca tinha visto algo tão interessante Abri o Snapgram, o Instagram, assim, ó, vai Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue A sequência é repetida E o pobre meta é assim, ó Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue A sequência é repetida E o pobre meta é vicente Todo mundo fazendo bumerangue Balança aí, meu filho, seus ilícitos, vai Tchá, tchá, você sai com a barreira Bota assim, tchá, 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 essa aqui é do tempo Trepa, trepa, tapa na xereca é só Trepa, trepa, tapa na xereca é só Trepa, trepa, tapa na xereca, vai E chama Tati, chama Dani E também chama Luana Pra fazer amor comigo Em cima da minha cama Chama a Feita, chama Neide Depois chama a Marcela Quando terminar o brega Eu vou pegar na checa dela Tapa, que é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca, vai Tchá E de hoje em dia não quer saber de boneca As novinhas de hoje em dia não quer saber de boneca É só trepa, trepa Tapa na xereca 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 Chama Tati, chama Dan também Chama a Luana pra fazer amor comigo Em cima da minha cama Chama Feito, chama Ney Depois chama a Marcela Quando terminar o breco eu vou pegar na checa dela Que é só trepa, trepa Tapa na xereca vai Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca vai Tchê É só tapa na xereca, vem com o Zé Cabaré Ah, o Vivi, daqui a pouco tem um Vivo de uma grata de cerveja, hein? Glacial Tchê Ai, Galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa A caixa, a caixa, a caixa, a caixa Vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Senta só danada, senta, 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 senta Senta só danada, senta, 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 senta Senta só danada, senta, senta, senta E sentou, assim ó Tchê Agacha, agacha, agacha Vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Agacha, 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 agacha Agacha e vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Agacha Ai, galega, assim você me mata Ai, galega, assim você E vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Vai agachando, hein Agacha E vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda, fazendo assim ó vai Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda, fazendo com a caixa Essa mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 sent Acachando, 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 é bom ver que eu tô na bunda Fazendo o acachando Acachando, vai É, rapaz Para querer roubar o pão, vai o pecado, vai acabar safado Mais uma nossa aí Sai a cantiga Vai pra dançar bem coladinho agora, vai Assim Novinha tarada Que malvada Me jogou na cama e fui soltar pra na cara Novinha tarada Que malvada Me jogou na cama e fui soltar pra na cara Novinha tarada Que malvada Me jogou na cama e fui soltar pra na cara Novinha tarada Que malvada Me jogou na cama e fui soltar pra na cara Cara, agora toma, toma danada, toma, 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 toma E toma danada, toma, toma, toma Eu disse toma Você bate em mim e eu boto na sua raba E toma, e toma, e toma danada Da vai toma, e toma, e toma danada Toma, 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 toma danada Mas você bate em mim e eu boto na sua raba Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e foi soltar pra na cara Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e foi soltar pra na cara Mas que novinha tarada Que malvada Me julgou na cama e foi soltar pra na cara Novinha tarada Me julgou na cama e foi assim, ó Agora toma, 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 vai Toma, toma, toma danada Toma, 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 toma danada Você bate em mim e eu boto na sua raba Toma, toma, toma danada Toma, 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 toma danada Agora toma, toma, toma danada E você bate em mim e eu boto na sua raba Vem novinha Vem com você, camaré Aqui é ao vivo, hein Bota no pé, senta aí no seu redinho Essa aqui foi no tempo que eu fui lá Do terminar dos árabes Aí tinha um computador no meio da rua Eu comprei a ele, mas só que eu transferi aqui pra nossa realidade Eu tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto das arábia Você vai se amarrar Tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar É direto das arábia Você vai se apaixonar Tu, du, du, papá E tu, du, du, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... Não, não é tão brabo, hein, já Tu, du, du, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... E tu, du, du, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... Você ama o cachorro da mulher E tu, du, du, papá E bota a cara A dona do barra quer me botar pra fora Mas se você quer aprender Então vou te ensinar É só a ria, as caça E vai mandioca pra lá Tu, du, du, papá E tu, du, du, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... E tu, du, du, papá E tu, du, du, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... Tu, du, du, papá E tu, du, du, papá E bota a cabeça na moitinha Vai dar problema essa música de... Eu tô trazendo a música no Cabarã A turma se é o Nimes Tu sai de lá Eu não vou correr atrás de me curar Acerto News Assim, ó Eu tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto das Arábia Você vai se amarrar Tô trazendo a brincadeira Você vai se apaixonar É direto das Arábia Vem assim, ó Ai, tu, du, du, papá E tu, du, 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 du Bota a cabeça na moitinha Falou do... lendo pra cá Tu, du, 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 bu, papá A guitarrinha E tu, du, 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 papá E tu, du, 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 papá Mas bota a cabeça na moitinha Falou du, 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 pra cá Tu, du, du, dua, pa E tu, du, 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 du Bota a cabeça Assim, ó Mas se você quer aprender Entrega, vou botar uma dose aqui 친구 Dentro das Arábia você vai se apaixonar Quer aprender? Então vou te ensinar É só a ria, as caça e vai mordi, ó E bota a cabeça na moita e vira pra cá E bota a cabeça na moita e vira pra cá Senhora, fala melhor Cê seca, bora e bota onde tem tempo, seu radinho Que se eu vi, música bonita, eu falo que o Roberto casa Que é putaria, rapaz Tchê, 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 é o pico Música aí, ó, nossa, bota a música, pegadinha Essa vai pra todas elas que gostam de pegadinha Vai pra todas elas que gostam de pegadinha Que quando o Zé passa ela dá uma risadinha Que quando o Zé passa ela dá uma risadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte uma pegadinha Pega na minha, pega na minha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Que quando o Zé passa ela dá uma risadinha Que quando o Zé passa ela dá uma risadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte Vem, vai! Pega na minha, pega na minha Pega na minha, pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Ando caindo nas portas do bar Minha mulher tá puxada de dois meninos E ainda tem mais cinco pra criar Mas eu não ligo e só quero tomar cachaça Quem tiver algo, por favor, venha me dar Dá óculos pra mim 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 É álcool, hein? Dá óculos pra mim 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 Acho que a galera tá gostando É um show que começou a ganhar Cinquenta e duas pessoas Agora só tem doze Essa e-mé porque tá sentado, hein, galera? Tchau, tchau Embriagado, vinte e quatro horas Bebo Ando caindo Minha mulher tá puxada de três meninos Subiu mão Subiu mão na barriga E pra criar Mas eu não ligo e só quero tomar cachaça E quem tiver álcool, por favor, venha me dá Dá óculos pra mim 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 Vai, 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 vai Se pensou nesse show Estourou, foi tudo agora, hein, gente Vamos finalizar, vamos ficar por aqui Tchau, tchau Tchau, obrigado, minha gente Cezé Cabaré Ao vivo, ao vivo Valeu